Abertura Abertura Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Viveremos um novo tempo de paz, amor e esperança. Vamos retomar o monitoramento e a vigilância da Amazônia e combater toda e qualquer atividade legal, seja garimpo, mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. O Brasil é a minha causa, o povo é a minha causa e combater a miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida. Um grande abraço e que Deus abençoe a nossa jornada a partir de 1º de janeiro. Obrigado. É bonita, é bonita e é bonita. O Oeste falou. Ele é bonita. Depende. A Lula. A Lula.